Tá todo mundo cansado de saber que com amor não cê brinca, né? Eu vou te ver bater em mim Eu não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Espera você mais ver Eu vou ver seu horror transformado em lágrimas A sua arrogância me dá e cair Vai sentir no peito uma dor Vai machucar mais do que qualquer ferida Aí é onde você bate Alô, no arca, alô, meu ceará Que com amor não se brinca Agora é tarde pra ter recaído Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E que com amor não se brinca Você perdeu o amor dessa vida E agora é tarde pra ter Ai, 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 ai Infelizmente vai ter O que eu falei você pode escrever Você pode escrever Com amor não se brinca não As minhas As minhas As minhas Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter Caída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai E agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter E que o tempo passou Que o tempo passou pra você Escreve aí Escreve aí, que é certeza Com amor não se brinca Com coração não se brinca Com coração não se brinca Com coração não se brinca